Música João Parisotto, quais os tipos de problema da coluna que a medicina oriental trata? Trata de uma maneira geral todos os problemas relacionados à coluna. As dores agudas, problemas tanto agudos como crônicos. As situações de lordose, cifose, escoliose. E também a hernia de disco, que é uma coisa muito comum, que gera muita dor. Problemas no ciático que são relacionados à coluna também. Quando na medicina oriental a gente trata a coluna da pessoa, a gente tem que por objetivo é reorganizar a coluna. Não só uma situação específica de tensão, mas trabalhar a coluna. E olhar a coluna de uma maneira inteira. Por exemplo, aqui ela tem um pouco de tensão nessa região e tensão aqui. Então, dois pontos efetivamente tensos é aqui e aqui. É onde a gente mais vai trabalhar. Tanto com a mão, em termos da massagem, do alongamento, como da acupuntura. Então, na acupuntura ela teria uma tensão na região renal, na região dos rins. E aqui uma tensão na região de fígado e também de estômago. Então, são as duas áreas que na medicina oriental a gente iria trabalhar mais. João Parisotto, e a hérnia de disco? A hérnia de disco é um desgaste da Bética, causado por causa de atrito e por diversas razões. Mas, de qualquer forma, o que gera a hérnia de disco é a tensão muscular constante ao longo de muito tempo. E vai fazendo com que a pessoa mantenha a vértebra num movimento inadequado. Aí forma cristais de cálcio que acaba virando uma hérnia. E, então, o que precisa corrigir é essa tensão constante durante muito tempo. Então, a pessoa precisa corrigir uma vez, duas, três, cinco. Mudar o comportamento de tensão do músculo, ou seja, reequilibrar algumas coisas da vida dela, para que a hérnia naturalmente resolva-se. É natural do organismo criar condições para resolver a hérnia. Desde que ele tenha as condições. Minerais, as condições musculares e as condições de local também, que aí vale o alinhamento, vale a acupuntura, para facilitar a condição do local. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto